Essa noite abençoada, eu também vim celebrar com vocês essa noite Estou muito feliz por estar aqui com vocês Tenho certeza que será uma noite abençoada Para a honra e glória do Senhor Jesus Dá um prazo de glória em quem está feliz com Jesus Glória a Deus O relógio de Deus Estou marcando o último tempo da glória Está chegando a hora da sua vitória 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 Glória a Deus O céu está deixando agora sobre este lugar Como Itália contemplou, eu posso contemplar O cheque de ná de Deus descendo nessa multidão Isso é o chão Ele está vivamente no meio de nós Eu sei que você também pode ouvir a sua voz Dizendo que está na hora de me adorar De glorificar Eu vou ouvir Você está aqui para receber O amor, o amor, o amor O amor, 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 o amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor, o amor A glória é 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 a glória Oh, coisa linda de Jesus! Adore! 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 A glória é a glória é a glória velha aí A glória é a glória é a glória velha aí É por causa de você que eu estava aqui A glória é a glória é a glória velha aí A glória é a glória velha aí É por causa de você que eu estava aqui A glória é a glória velha aí 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 Tchau, tchau.